Uma antiga caixa de música encantada transportou os primos Léo e Mimi para o mundo de Rondo. Uma terra de magia e aventura habitada pelos seres mais fantásticos e dominada pela maligna rainha azul. A Editora Fundamento apresenta a Trilogia de Rondo, uma série de livros onde a imaginação não tem limites. A Trilogia de Rondo espera por você no site da Editora Fundamento e nas livrarias. A Trilogia de Rondo